Me dá um caio pra gente continuar levando mais informação, pra onde vamos varão? Popom, nós vamos agora pra uma situação, olha só, um pai, antes de ser preso, ele tirou a própria vida. Sabe qual que era o crime que ele cometeu, Pop? Ele estuprou a filha de 8 anos, Popom. Deve ter feito antes. Pois é. Antes de fazer a barbárie com a filha. É o comentário, me perdoe se eu tô sendo imbecil com as palavras. E ele que fizesse isso com a vida dele antes de fazer isso com a criança. Exatamente. E agora, Pop, depois que a polícia descobriu ele e sabia que a situação ia piorar pro lado dele, Pop, ele acabou tirando a vida diante dessa situação. Inclusive, quem tá acompanhando esse caso, e é ele que vai trazer esses detalhes, Pop, é o doutor Jordan, que tem as informações, inclusive desse pai, que seria preso, mas tirou a vida, Pop. Na moral, eu tô muito mais preocupado com a criança de 8 anos que precisa de um acompanhamento. Ele vai tá em outro lugar, não sei, ele vai tá em outro lugar. A barbárie que ele fez com a criança, nem precisava o doutor explicar, não, de verdade. O doutor vai explicar o quê? Por que ele tirou a vida dele? É sobre o processo, né, Pop, inclusive. Ah, tá. Porque senão nem colocava, não. Não em respeito ou não em respeito ao doutor. Ele não tem nem que explicar por que ele tirou a vida dele, não. O cara fez isso com a filha, não faz com ninguém. Oito anos, Pop. É que você não faz com ninguém. E ó, ó o que nós falávamos ontem ainda pra senhora. Antigamente, nos educavam pra dar susto, pra sair da rua, falavam o quê? Sai da rua, o homem do saco preto vai te pegar. É o homem do saco preto? Não. O que eu falei pra senhora e tenho falado pra senhora com muito respeito, dona? A maioria dos predadores sexuais estão dentro da família. A maioria dos predadores sexuais, eles vão aparecer no local onde a senhora menos espera que aconteça. É óbvio que alguém em situação de vulnerabilidade, estando na rua, pode sim fazer o mal à criança, adulto. Mas predadores sexuais, a sua grande maioria, são familiares. Quem tem confiança. Olha aí, que nós estamos mostrando a selvageria. Um pai que fez, abusou, estuprou a própria filha. Era o homem do saco preto? Era nada, rapaz. Era o próprio pai. Vê se o doutor falar. Bora, play. Ontem à tarde, a Polícia Civil recebeu um comunicado do CRES, do Conselho Tutelado no município de Beixoto de Azevedo, relatando um caso de estupro de vulnerável de uma criança, uma menina de 8 anos de idade, que havia sido estuprada pelo próprio pai. Nós rapidamente encaminhamos essa criança para exames na Politec. E por volta das 8 horas da noite, a médica da Politec me ligou e constatou o estupro. A Polícia Civil empreendeu diligência por volta das 7 horas da manhã, na data de hoje, para poder prender o acusado. E se deparou no local que ele havia tirado a própria vida, com um revólver do Caribe 38, e um tiro na cabeça na sua residência. A Polícia Civil já assumiu a Politec e espera continuar com as investigações para verificar as circunstâncias desse crime. Olha, doutor, eu oportunizei em respeito ao senhor aí, óbvio, que faz enfrentamento monstruosos aí, como esse. E eu estava falando, antes de chamar a fala do senhor, e obrigado. E em nenhum momento a minha fala é dirigida ao senhor, pelo amor de Deus. Acontece, doutor, que é como eu falava aqui com o Julinho, o homem do saco preto, ele ficou no folclore. E eu, quando falo para a senhora que a maioria dos predadores sexuais estão na família, eu não quero ser deselegante com a senhora, não. E nem fazer a senhora ficar assustada aí com alguém que a senhora confia muito. Eu disse que na maioria das vezes é sim, dentro da família que estão os predadores sexuais. E eu não preciso dar exemplo. Está aqui um homem de 62 anos de idade, pai biológico da menina de 8 anos de idade, ele tirou a vida dele depois de estuprar a própria filha de 8 anos de idade. Então, é lenda o homem do saco preto. A senhora tem que tomar cuidado, é com gente da própria família, é com gente que convive com seus filhos e filhas. Os predadores sexuais em tempos modernos são outros. E a gente tem mostrado todo santo dia. Esse é o mês de férias. É o mês que a criançada fica ainda mais dentro de casa e nos bairros. E quem sou eu para ensinar a senhora a criar o vosso filho? Eu só estou sugerindo que a senhora converse com o teu filho, que a senhora converse com a tua filha. E diga a ela e a ele que não permita ser tocado nas partes íntimas. E se for, que avise a senhora sim, para a senhora tomar a providência. Tem que conversar. Dona, olha o nível da selvageria. Eu não estou aqui e jamais quero que a senhora desconfie do vosso marido, do teu irmão. Porém, eu afirmo sim, os predadores sexuais em sua maioria estão dentro da família. Ganharam a confiança, né, Popo? Para entrar. E não é? Quem é que vai ter a confiança do garoto, da garota? A senhora, infelizmente, na maioria das vezes, é gente de dentro de casa. Tem aquele ditado que diz que o perigo mora ao lado. O perigo, às vezes, mora dentro. Literalmente.